Mas o quartel general do plano é uma espécie de morada do tempo do Dragon Ball Z. Você ficar um mês lá é você botar, velho, dois anos de Counter-Strike de alto nível no seu cinturão. Isso é esquisito do caralho. Tá te faltando isso, hein, Lima? Você não quer fazer um bootcamp no plano, não, Liminha? Não quer? Eles têm a estrutura lá pra você, Liminha. Essa live do Liminha no plano ia ser legal, velho. Uma live de dia só lá com a galera, ia ser legal. Você ia voltar que nem o Nex, dando um puta valor ao que tu tem, Liminha. Não é? É, então. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Vou falar com a dona Kátia. Eu vou te mandar um mês pro plano. Um mês pro plano. Um mês, um mês. Pra começar. Pra começar. Exatamente. Você vai voltar diferente, Liminha. Deixa o Liminha ficar em casa, o povo. É. Deixa o Liminha ficar em casa, o povo. Deixa o Liminha ficar em casa. Deixa o Liminha ficar em casa, o povo. Deixa o Liminha ficar em casa, o povo. Deixa o Liminha ficar em casa, o povo. Deixa o Liminha ficar em casa. 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 Pô, juro pra vocês, eu já tenho uma certa idade, a nossa geração, ela viveu, velho, porque não tinha muito isso, tá ligado? Hoje em dia, seu pai, seu tio, seu avô chega pro final de semana e fala, pô, vem pescar comigo, você fala, cala a boca, véio maluco, eu vou jogar Fortnite e sair a expansão nova, porra, nova temporada, e não vai, você não vai na piscina, você não vai pescar, você não vai fazer porra nenhuma, na minha época não tinha nada disso, tá ligado? Não tinha, velho, era meio assim, você tava panguando, você tava literalmente panguando, você tava sem fazer absolutamente nada, nada. Na nossa época tinha até a figura do que era chamado na época de programa de índio, nem existe mais isso. Isso aí é cancelado. Não, mas o nome era, programa de índio, o que que é o programa de índio, BT? O programa de índio era tu ir, era tu fazer um rolê badara, você preferia ter ficado em casa, tá ligado? Hoje em dia eu acho que tem tanta coisa pra fazer que nem existe mais esse rolê, né? Não tem, não tem mais o programa dele, né? Não, não tem, não pode, eu acho que não pode mais aí. Mas é isso, garotinho, não importa. Mano, você tava literalmente de porra. Não, mas é tu, peraí, 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 vou me educar. É, 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 é. A palavra índio não pode, é isso? Mano, eu acho que o programa de índio em algum momento eu vi que não é mais falado, não é? Mas eu acho que é, 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 é. Se você pensar na origem, eu penso que é um termo porque, pô, o índio ele vive na natureza, né? Não tem tecnologia, não tem um cinema, não tem uma coisa, é, né? Fora da natureza ali, não tem nada novo, né? Não faz sentido isso? Agora se for outra coisa também aí, né? Mas então, eu fiquei preocupado, Gal, porque falaram que não, a palavra mesmo, se é indígena ou índio, não sei. Aí eu não sei, vou até olhar aqui agora, já resolvi. É, dá uma olhada aí. Mas é, o rolê, aquela porra, que você olhava aquela piscina cheia de crianças se mijando, todo mundo feliz, lembra? E a palavra aí, eu vou até falar aí, ó, pra quem não sabe igual eu, não existe índio no Brasil. O que existe são povos nativos, originários ou povos indígenas. A palavra índio, usada para se referir às pessoas de etnias indígenas, é extremamente pejorativa e reafirma preconceitos. Como, por exemplo, a ideia de que os povos originários são selvagens e ou seres do passado. Então tá aí, presente aí. O up level. O up level, é isso. Indígena não é índio, é isso? São povos originários, né? Não existe índios, né? São os indígenas, os povos originários. Entendo, garotinho, você tem que... É aquilo, você quer ir pro Big Brother, não quer? Numa dessa aí, ó, já é aí. Aí já tava fora, já. Numa dessa aí, eu já vou tentar, tá tendo que me explicar aqui que eu nem te conheço, não é, Liminha? Também não. No caso, eu não tenho nada a ver com a bosta que o BT tá falando aí. Numa dessa daí, ó, 3x2. Guardou, guardou, guardou. Guardou. Guardou, velho. Aqui, ó. Guardou. Ó, o anyway do Cat aí, ó. Errou! É. 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 Ai, ó. É. Cara, é até bom, porque às vezes vai guardar depois disso daí, velho. Pô, era o sinal, né, rapaziada? Era o sinal. Aí. Tá bom, tá bom. Era o sinal pra guardar, velho. É verdade. Mano, eu vou tentar não trocar agora ainda, velho. É, que é caro, mas assim, parece do original. Ué, parece original? Não puxa não, velho. O homem é metido com um âmbito, é com tudo. Todo dia acorda um esperto e um otário. E hoje em dia eles nem precisam sair na rua, porque dá pra fazer tudo pela internet, velho. Voltaram. Porra, mesmo que o Next mate três aí, ó. Não vai dar nada. Mas, ai, 3x3. Ué. 2x2. Bom, mas nossa, mas a gente não viu, será? Viu, 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 viu. Não viu, não viu, viu, agora viu. Ué, ué, por que você tá indo aonde, Next? Matar ele, porra, não. Isso, vamo, porra. Brasil. Que horroroso, cara. Ó, vem, ó, ué. Caramba, velho, acabou as balas. Eita. Caramba, gente, chegou o navio aí no porto, hein, Liminha. É. Parece mesmo, velho. Isso aí é a lata. Cara, esse cara é um filho da puta, né. Ele sabe que o Liminha faz live. Não é possível, velho. Salve, Gal. Salve. 23 meses aqui. Te amo e fora, Vitor Pereira. Nada, deixa o homem trabalhar, pô. Você deve ser anti, né. Deve ser palmeirense. Deve ser, pô, deve ser vascaíno. É anti, velho. Bateu na trava e entrou no seu. Olha lá, olha lá, ele sacou. O Zev já sacou. Ai, 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 Zev. Beleza, esposo. Calma, calma. Ai, ai, ai. Legal, Bigu. Vamos. Tira a cara. Toma a gasse, toma a gasse, ó. Ele tem que clicar, ele tem que clicar. Vamos. Vai se fuder, australiano do caralho. Vamos, pô. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Caralho, velho. Tá aí toda a rivalidade, velho. Toda a rivalidade agora com a Austrália, velho. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. A autoestima é bem mais que só vestimento. Eu não quero estar em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o vence. Só fica meu som, então não esqueça isso aqui quando eu for.